Estamos aqui na manhã desta terça-feira, dia 22 de março de 2022, aqui na cidade de Média do Agressa, em Arapiraca-Alagoas, onde um homem levou uma queda de moto na L-115 do bairro Verdes Campos, em Arapiraca-Alagoas. Informação de que a vida está acontecendo na motocicleta. Segundo ele, um veículo fechou ele, aí ele perdeu o controle e caiu ao lado da rodovia. Sofrendo escoriações, levou um corte na perna esquerda, aí acionaram o pessoal do SAMU, fez os mesmos socorros e trouxe ele aqui para o hospital de emergência para ser atendido. Vocês podem ver as imagens aí, o pessoal do SAMU fazendo os atendimentos para encaminhar lá para dentro do hospital de emergência do Agressa.